Olá, o meu nome é Ágata e eu estou aqui para anunciar quem foi o vencedor da minha leitura gratuita do mês de dezembro de 2016. Foi uma cidadã brasileira e o seu nome é Tatiana de Perissim, portanto, parabéns à Tatiana. Se quiser ter a chance de ganhar uma leitura gratuita, por favor inscreva-se na minha newsletter, que é www.tanyletter.com.br e eu faço sempre a seleção do vencedor ou da vencedora a partir dessa newsletter. Eu estou aqui também para anunciar mudanças relativamente à leitura gratuita. Ela vai continuar a existir, vai continuar a ser uma leitura gratuita por mês e vai continuar a ser a análise de 21 cartas para um ano e a análise de 7 áreas distintas na vida daquilo que ganhou, do vencedor ou da vencedora. Mas agora, em vez de fazer a leitura por escrito, vai passar a ser em vídeo. Vai ser um vídeo não listado, ou seja, é um vídeo ao qual só terá acesso a pessoa que for o vencedor, a pessoa que vencer ou que ganhar a leitura gratuita. Essa é a única diferença. Em vez de ser por escrito, vai ser feito por vídeo. E pronto. Se quiser, então, talvez ganhar esta próxima leitura gratuita, que vai ser para janeiro de 2017, por favor, então, inscreva-se na minha newsletter, que é www.tinyletter.com.br. A gente, tchau, 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 tchau. E tudo.